Música Salve, salve galera! Estamos chegando com mais um programa resenha esportiva e ao meu lado como sempre, o nosso titio, né titio? E mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. É, Leandro. Campeonato Brasileiro aí. Tem boas notícias, né? Boas notícias, mas queitíssimas. Teremos hoje, pessoal, um bate-papo super bacana com o Serginho da loja Mania de Futebol, Serginho aí, da Nação Rubro Negra. Falaremos também sobre Copa do Brasil, Libertadores da América, MMA e no final do nosso programa, perdão, Campeonato Brasileiro 2019. Já, já voltamos. Agora, os apaixonados por futebol têm um ponto certo na cidade. Loja Mania de Futebol, no Cadima Shopping, primeiro piso. Toda a linha de treino, viagem, jogo, dos times Fluminense, Vasco e Botafogo. Toda a linha para presentes, canecas, squeezes, kits churrascos, bandeiras, tudo num só lugar. Dividimos suas compras em até seis vezes, sem juros, e temos aquele desconto especialíssimo de 10% para pagamento à vista. Então, você que é apaixonado no futebol, venha conhecer a nossa loja. Mania de Futebol, Cadima Shopping, primeiro piso. Beta Alarme tem ótimos planos para alocação de equipamentos. Evite aborrecimentos e perdas. Seja qual for a sua necessidade, equipamentos de segurança eletrônica é com a Beta Alarme. Confira nossas ofertas do mês. Há 26 anos, Nova Friburgo recebeu uma escola inovadora, o Centro Educacional Crescer. Todos os alunos são motivados a participarem de todas as atividades artísticas e esportivas do calendário letivo. O colégio conta com um espaço privilegiado e arborizado em um bairro nobre da cidade, com professores do mais alto gabarito. Oferece atividades como capoeira, futebol, dança, entre outros, aulas de inglês e educação física para todo o ensino fundamental. Estudamos juntas desde pequenas e com o apoio que recebemos dos funcionários, conseguimos evoluir, não só nos estudos, mas também na personalidade. Centro Educacional Crescer, há 26 anos, à frente do seu tempo. Venha para a Splash, natação a partir de 6 meses, hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional hidrobarque, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada, para o seu conforto e saúde. Se você visa qualidade, Splash é o seu lugar. Itamar Júnior, a maior variedade em imóveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa, em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de imóveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e 24 vezes na financeira. Itamar Júnior, rua Coronel João Teixeira, 411, Conselheiro Paulino. Telefone 2527 1241, Itamar Júnior. Venha para a Splash, natação a partir de 6 meses, hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional hidrobarque, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada, para o seu conforto e saúde. Se você visa qualidade, Splash é o seu lugar. Estamos de volta. Titio, falaremos agora sobre Copa do Brasil, né? A dupla Fla-Flu está representando o estado do Rio de Janeiro, né? Teremos aí Flamengo e Corinthians, né? Grande clássico. É, um bom adversário de todos hoje. Achei até o sorteio muito bem feito. O Flamengo é interessante porque vai fazer o segundo jogo no Rio, né? O Corinthians também não é essas coisas mais, né mesmo? Pois é. Eu, sinceramente, vejo o Flamengo favorito com o Corinthians nessa Copa do Brasil. Apesar de que jogo é jogo, né? Mas, de qualquer maneira, um grande clássico, né? Grande clássico, né, Titio? Toda sorte do mundo para o Flamengo, né? E o Flusão vai encarar o Cruzeiro, né? Uma pedreira, né? Porque o Cruzeiro é um time copeiro, né? Dirigido pelo Mano Menezes. É, esse jogo o Fluminense vai decidir lá, né? O problema é que tem que fazer o primeiro jogo e que tem que fazer o resultado, né? Ô, Leandro, o Cruzeiro não é muito de tirar resultado também, não, né? Não, não é? O Cruzeiro tem, o Cruzeiro, como é muito de 1 a 0, 2 a 1 também. Eu sei lá, o time Fluminense, com a boa partida que está bem fazendo agora, né? Melhorou um pouco. Sei lá, pode construir um bom resultado porque o Cruzeiro está na Libertadores, né? Exatamente. Está em dois lados, então quem sabe se o Fluminense consegue um bom resultado no Rio e segura um bom resultado lá em Minas. Vamos ver. Vamos torcer o Fluminense, Leandro. Com certeza. Estaremos na torcida aí para a dupla, Fla-Flu, né? Interessante o estado do Rio e os times do Rio, né? Estarem brigando aí em todas as frentes. E daria moral, né, Tito? Para a sequência aí da temporada, a temporada longa, né? Ah, e financeira, né? Principalmente financeira, né? Financeira, financeira. Muito bom para os dois clubes. A gente não vai saber, a gente não sabe agora no momento qual foi o destino do Flamengo no momento, né? Então, é um que tem que correr atrás realmente tanto da Libertadores como da Copa do Brasil. Porque o que não pode é ficar fora das duas, né, Leandro? Com certeza. Toda a sorte do mundo ir para a dupla, Fla-Flu. Mas antes disso, né, Tito, falaremos agora de Libertadores, né? O Flamengo tem um jogo chave na próxima quarta-feira. Vai enfrentar o Penharol lá, né? Um jogo super difícil, né? É, Leandro. Haja coração, né? Eu sinceramente vejo um jogo com muito temor, né? Eu acho um jogo muito difícil, difícil mesmo. O Flamengo, nós falamos, né? Anteriormente, teve tudo nas mãos, né? No jogo com o Penharol no Rio de Janeiro, que poderia ter conseguido o resultado. Até o empate, né? Estaria classificado. Não ganhou o jogo. Se condenou, foi querer ganhar três adversários. Difícil, um fora e dois aqui, não é mesmo? Então, a coisa ficou ruim, perdeu pro LRDU e agora vai decidir com o Penharol lá. Eu acho um jogo muito difícil. Eu digo pra vocês, se há um favorito, é o Penharol. O Flamengo é que vai lá buscar o resultado. É verdade, Tito. E o San José vai enfrentar, ele deu fora de casa. O time que precisa ganhar pra almejar aí uma Copa Sul-Americana, vai pegar, ele deu fora de casa, mas na altitude, né? Na qual eles são acostumados a jogar, né? É, Leandro, é pra aí que, como eu falava a verdade, é o grande salvação, pode ser até do Flamengo, né? Exatamente. Pode ser do... Não, e do próprio Penharol, né, Leandro? Porque o Penharol empatar com o Flamengo, tá fora. O Penharol não pode empatar o jogo. Porque se o Coisa ganhar, classifica Flamengo e LDU. Exatamente. E sai fora o Penharol. Então, é um jogo... Leandro, é um jogo de muito risco pro LRDU, mas eles vão entrar com tudo, né, Leandro? Eles precisam da vitória. É, eu acho o LDU muito favorito nesse jogo. Eu acho que o destino ruim é o Penharol e o Flamengo. Verdade, Titi. E o jogo cercado de expectativas, né? O primeiro jogo aqui no Maracanã, briga de torcidas, né? É... Muita provocação e o Penharol conseguiu o resultado. Jogou por uma bola e conseguiu, né, Titi? Conseguiu um resultado muito difícil que ia bater o Flamengo aqui dentro dos seus domínios. Principalmente com o Maracanã cheio, né? E com o time fraco, né, Leandro? Bem mais fraco. Eu achei o Penharol bem fraco, né? Não tem nada demais. Os jogadores falaram que é novos, mas novos nós temos igual a eles. E um monte no Brasil, não é mesmo? Que nada. Eu achei o Penharol um time fraco. Dois veteranos, dois zagueiros que parecem mais, né? Jogador de parados, grandes, né? Eu, sinceramente, ia sair lá. É que eu falei com você. O Flamengo teve tudo para se classificar com o Penharol. Agora foi deixar esse jogo para lá. Deu moral a quem não esperava, né? E o Penharol agora está com tudo na mão, né? Verdade, vamos ver. Mas vamos torcer para o Flamengo, né, tio? O Flamengo tem elenco, tem time, investiu para isso, né? Investiu para fazer uma grande Libertadores. Lembra que nós vemos falando sempre. Não tem time mais bobo também, não, né, Leandro? Exatamente. Não tem bobo. O Penharol sabe que vai jogar novamente para uma bola. Não vai partir dois em cima do Flamengo. Sabe que é fria, né? O Flamengo tem jogadores talentosos. Aí, se o Penharol também abrir o contato, Leandro, o Flamengo não tira, não. Complicado, né? Jogo lá em Montevideo. Vamos ver, né? Torcer para que o Flamengo faça uma grande partida, né? Que consiga aí a vitória ou até mesmo o empate para conseguir a almejada, né? Classificação aí para a próxima fase da Libertadores, na verdade, né? E, Tietinho, vamos falar agora de UFC, né? Tivemos aí nos Estados Unidos o UFC Ottawa. Luta principal, Donald C. Ronde versus Paul Iaquinta, né? E que vitória do Cowboy, né? Falou do Toro no Canadá, né? Canadá, perdão. Exatamente, exatamente, exatamente. Foi no Canadá e uma espetacular luta, né? Uma aula de Serrone, né? Com 35 anos, né? 36 anos. 36 anos. 36 anos. Ganhou um garoto, né? Que é um rapaz, moleque novo, que é a quinta e bom lutador, né? Disputou o cinturão, inclusive, com o Nurmagomedov, né? Foi. E fez uma boa luta com 10 dias que foi chamado, né? Fez uma luta de 5 rounds com o Khabib, né? Mas, de qualquer maneira, nessa luta, Leandro, não é que ele lutou mal, não. É que o Serrone é muito bom, né? Muito bom. O Serrone é muito preparado, tá muito preparado. O Serrone deve estar devendo um dinheiro, né? Porque disse que ele luta pro dinheiro, né? É. Então, ele deve estar devendo, tá se cuidando pra caramba, porque ele tá muito bem fisicamente. E, ó, Leandro, eu acho que ele é um certo candidato a brigar pelo cinturão. Exatamente, Titi, ele deu a terceira vitória, né? Depois que ele virou papaié, a terceira vitória do Serrone em seguida, né? Ele, dentro do octógono, ele, inclusive, desafiou o McGregor, né? Falou que, se não for o McGregor, que dê o cinturão pra ele, acho que mais mereceu, né, Titi. É um cara que tá na categoria peso leve, já disputou o cinturão contra o nosso Rafael dos Anjos, acabou perdendo, né? Mas é um cara que merece, né? E o Cabib, né? Não é interessante? Vai lutar contra... o Cabib já tá com luta marcada contra o Dustin Po... Dustin... Por quê? Por quê? Por quê mesmo? Exatamente, já tá marcado. É o que eu tô te falando, se o McGregor lutasse com essa, com aí a quinta, né? Com a quinta, com o Serrone, e ficaria os vencedores de espalharia o cinturão, muito bacana, né? Exatamente. Que ele é espetacular. Espetacular, vamos ver, né? Parabéns aí, o Cowboy, né? Que vitória surpreendente, né, Titi? E que luta, né? Inclusive, premiados aí com bônus de luta da noite, né? Ele só ganha bônus, né? Toda luta, ele ganha bônus. E outra coisa, Leandro, ele é muito querido, né, pelo público, né? Muito, muito querido. Vem de muito, né? Você pode ver que ele lutou no Canadá, né? O Canadá aplaudiu ele muito, né? Muito aplaudiu. Verdade. Parabéns ao nosso Donald Serrone, o Cowboy, né? Titi, teremos um super evento no próximo sábado, né? O UFC Rio. É o UFC 237, né? Na qual teremos aí a Rosina Mayunas versus a Jéssica Batistaca. Mas um verdadeiro exército de brasileiros, né, Titi? As lutas serão... Peso Galo já teremos aí, Thalita Bernardo versus Melissa Gato, perdão. Então, Peso Galo teremos aí a categoria do Marlon. O Raoni Barcelos versus Carlos Washing. É, essa luta aí, esse cara está sendo muito comentado, né, o Raoni, né? Exatamente. Raoni está sendo muito... Aliás, começou tarde, né? Está com 31 anos, 32 anos já. Exatamente. Mas fez duas lutas, né? Duas vitórias, né? Está importante, né? É um que vem subindo, né? Na categoria de Peso Galo. Pena que é mais um brasileiro, né? Então, nós estamos cheios ali nos primeiros lugares de brasileiros, né? Exatamente. Mas, de qualquer maneira, é uma boa luta, né? Boa luta, boa luta. Uma luta interessante do Carlos Priminati, Titi. O Arley Alves versus o Sérgio Moraes, né? É, vai ser jiu-jitsu, né? É, mas é o que eu falo para você. Vamos torcer para o Serginho ganhar essa, né? Porque o Arley também está num pé de ganha danado, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Serginho é favorito. Favorito, né? E teremos também a segunda luta da Priscila Pedrita, né? Vai pegar a Luana Adred. Depois daquela que ela fez, né? Daquela que ela pegou logo uma campeã. Chebchenko, né? Foi coitada, foi castigada, né? Vamos torcer para a Pedrita. Não chegamos a ver ela lutar, né, Leandro? Não teve chance. Na luta que ela fez, ela não lutou, né? Ela veio de contusão também, ficou muito tempo parado. Exatamente. Mas, esperamos muito dela, que ela veio do Invictus, né? Campeã lá. Campeã lá. Vamos torcer para ela. Isso aí, Titi. No peso leve, teremos o choque aí de veteranos, né? BJ Penn versus Clay Guida, né? Ih, rapaz. Guida é meio, aquele de cabeludo, né? É, isso aí. Esse é meio malueno. E a última luta dele, ele ganhou e ganhou bem, né? Ganhou bem, é. É uma boa luta. É, é uma luta difícil, né? De prognóstico. Muito difícil. Teremos a Beth Correa também, Tito. Vai enfrentar aí a Irene Aldana, né? É, a Beth Correa eu não aguento ela, não. Sinceramente, digo, vamos... Que eu torço para a brasileira, mas que a Beth só faz coisa errada, né? Pois é. Eu não vejo ela fazer grandes lutas. Não, não faz, não faz. E vamos agora pular aí para o card principal, né? Teremos aí no meio pesado o Rogério Minotouro. Vai pegar o Ryan Spahn, né? Leandro, vai começar as lutas que eu tenho que abrir um parênteses para isso. Leandro, são lutas que nós botamos no card brasileiro, né? Lutas de lutadores nossos, que infelizmente, quando tem um card no Brasil, nós devemos aproveitar esses lutadores com mais ranking, né? Exatamente. Para ver onde eles vão, porque seria muito mais fácil eles subirem ganhando no Brasil, né? Eles só estão pegando abacaxi lá fora, né? Só. Então, a luta com o Rogério Minotouro, é um grande lutador, mas final de carreira também, né? Final de carreira. Minotouro já está próximo da aposentadoria, né? E teremos no peso leve, Tito. Francisco Massaranduba versus Carlos Diego Ferreira, que vem com a sequência de vitórias interessantes também, né? É o que eu falo com você. Nós temos que torcer para quem vem aí, né? Com vitórias, não é mesmo? Mas Saranduba já está castigado, né? Está meio castigado, né? Ah, está bem. Já está. É aí, eu falei com você. É umas lutas esquisitas, mas nós temos que torcer mais para aquele que tem mais probabilidade chegar a um cinturão, né? É verdade, Tito. Vamos logo pular então para o peso pena, né? Teremos aí José Aldo versus Alexander Volkanovski, né? É, o José Aldo está fazendo lutas aí para encerrar a carreira, né? Exatamente. Ele quer encerrar a carreira fazendo lutas especiais depois, porque realmente... E para dar arrecadação, né, Leandro? Na renda, para ter público, porque eu não vejo mais José Aldo com possibilidade de ser campeão no peso dele. É, aí ele vai se aposentar, né, Tito? Tem mais três lutas no contrato, ele falou que quer encerrar ainda no final do ano, né? É, sinceramente. Apesar de que... É que ele fala que vai parar e não vai, mas de qualquer maneira, ele diz que vai lutar boxe e não quer mais, né? Mas de qualquer maneira, é uma pessoa muito esperada nesse card, né? E graças a ele vai render e render muito, né? Com certeza, grande. E o Volkanovski é bom lutador, né? E teremos... E esse, inclusive, nocauteou o Chad Mendes, né? O cara que já pegou o José Aldo. E no peso médio, Tito? Jared Cannonier versus o nosso Spider, né? O Anderson Silva. É, Leandro. Mais uma luta aí que nós temos que falar aquilo de novo, né? Mas isso foi o card que foi feito pra arrecadação, né? Pra arrecadação. Não em termos de você ficar ranqueado, né? Não tem ranking pra... O Anderson Silva não tem mais ranking, né mesmo? Ele tá fazendo só lutas especiais e elevando o nome do card, né, Leandro? Exatamente. É um cara que vende bastante também, né? E encerrando, né, Tito? Teremos aí a luta principal pelo peso palha valendo o cinturão, né? Rosina Maiunas versus a Jéssica Batistaca, né? Leandro, aí eu não abro mão. Acho que a Jéssica vai ganhar e ganha fácil. Pra mim, ela vai liquidar aquilo no primeiro round. Ela é muito forte. Eu acho que não sei como essa menina aceitou essa luta no Brasil, né? Pois é. Ela pegou logo uma... Pô, essa menina, ela bate muito, né? Dificilmente ela perde. É um cinturão que nós, sinceramente, nós temos 90% de possibilidade de pegar esse cinturão. É, eu também acho, Tito. Ainda mais que a Jéssica tá muito focada, concentrada, né? Já teve a oportunidade de disputar o cinturão uma vez, acabou perdendo pra... Pra Rose, né? Oi. Na Maiunas e... Na Maiunas. A Rose na Maiunas é agora. Foi a Joana e a André Cech. Joana, né? Que ganhou da nossa Jéssica Batistaca. Mas ela lutou bem. Ela não é boa luta, depois não tá difícil. Mas do qual... A Joana tava muito bem, né? Tava no auge, né? Tava no auge. Exatamente. Bom, toda sorte do mundo pros brasileiros, né? Que façam grandes lutas e que o evento seja um evento muito grande, né, Tito? O evento, aliás, será um evento grande. Mas que seja um evento gostoso de se ver, né? É, Leandro, que a gente tira daquele de card os frutos, né? Para o futuro, né? Exatamente. E meus amigos, breve intervalo e já já voltamos. Beta Alarme tem ótimos planos para a locação de equipamentos. Evite aborrecimentos e perdas. Seja qual for a sua necessidade, equipamentos de segurança eletrônica é com a Beta Alarme. Confira nossas ofertas do mês. Siga-nos nas redes sociais. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Agora os apaixonados por futebol têm um ponto certo na cidade. Loja Mania de Futebol no Cadima Shopping Primeiro Piso. Toda a linha de treino, viagem, jogo dos times Fluminense, Vasco e Botafogo. Toda a linha para presentes, canecas, squeezes, kits churrascos, bandeiras. Tudo num só lugar. Dividimos suas compras em até seis vezes sem juros. E temos aquele desconto especialíssimo de 10% para pagamento à vista. Então você que é apaixonado no futebol, vem conhecer a nossa loja. Mania de Futebol, Cadima Shopping Primeiro Piso. Há 26 anos, Nova Friburgo recebeu uma escola inovadora. O Centro Educacional Crescer. Todos os alunos são motivados a participarem de todas as atividades artísticas e esportivas do calendário letivo. O colégio conta com um espaço privilegiado e arborizado em um bairro nobre da cidade, com professores do mais alto gabarito. Oferece atividades como capoeira, futebol, dança, entre outros. Aulas de inglês e educação física para todo o ensino fundamental. Estudamos juntas desde pequenas e com o apoio que recebemos dos funcionários, conseguimos evoluir não só nos estudos, mas também na personalidade. Centro Educacional Crescer. Há 26 anos, à frente do seu tempo. Venha para a Splash. Natação a partir de 6 meses. Hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional hidrobarque, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada. Para o seu conforto e saúde, se você visa qualidade, Splash é o seu lugar. Itamar Júnior. A maior variedade em imóveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de imóveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e 24 vezes na financeira. Itamar Júnior. Rua Coronel João Teixeira, 411, Conselheiro Paulino. Telefone 2527 1241. Itamar Júnior. Venha para a Splash. Natação a partir de 6 meses. Hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional hidrobarque, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada. Para o seu conforto e saúde, se você visa qualidade, Splash é o seu lugar. Estamos de volta, Titio. Tendo mais uma vez a honra de receber o nosso parceiro Serginho. Serginho da loja Mania de Futebol. Serginho da loja Nação Rubro Negra. Serginho, mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Como eu falei, toda vez que for convidado, com certeza vou estar aqui para falar um pouco do nosso trabalho, para trocar aquela ideia sadia sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Falar um pouco de Flamengo, falar um pouco de Vasco, Fluminense, Botafogo. Como te diz, é o embaixador do futebol carioca. É, pô. Isso é legal, pô. Foi o que eu falei. A gente conseguia justamente abraçar isso daí, né. Conseguir estar junto de todas as quatro torcidas do Rio é muito legal, muito gratificante. Super bacana, super bacana. E Serginho, vamos falar então do evento, né. Tivemos um super evento no último domingo, dia 5. Tivemos a ilustre presença do Roberto Dinamite aqui na loja Mania de Futebol, né. É, mais uma vez agradecer a todo mundo que participou, né, do evento. Foi um evento muito legal, né. O Roberto chegou aqui por volta de 11 horas. A gente fez um almoço com ele para os vascaínos. A gente até queria fazer com o Túlio Maravilha também, mas o horário do avião dele, inclusive até você estava comigo. Estava, tinha a honra. Não bateu, né, em relação ao almoço, né. A gente teve que almoçar aqui até, né, com o nosso amigo, o Anjinha ali na Esquina 2. Mas dessa vez a gente conseguiu fazer com o Roberto um almoço para os vascaínos. Foi muito legal, os vascaínos ilustres aqui da cidade, o pessoal do Bloco Gigante da Serra, o Thiago Sapulho, o Magrim, o Ricardo. E foi um evento muito legal que a gente, né, uma confraternização com o pessoal sabendo um pouco mais de Vasco, do que rola também, o que rolava lá dentro. O Roberto tirou as dúvidas de algumas coisas que, de repente, a gente não sai na imprensa, essas coisas todas. Pô, resenhou pra caramba, aquela história engraçada pra caramba. Contou a história lá do Bugri, lá o pessoal assistiu, riu pra caramba. É o Tim também, o Tim da Rastafari estava lá também. É o Fernando Cruz, é seu Casimiro. Muita gente boa mesmo, o próprio a gente fez na casa do Miquel, um amigo rubro-negro, pra você ver que, pô, muito legal ter acontecido justamente isso. Na casa de rubro-negro, onde a esposa dele é vascaína, o filho dele é vascaíno, a outra filha rubro-negro, a gente fez esse evento lá. Saindo ali, nós viemos pra nossa loja, né, a Marinha de Futebol, corredores lotados, muito legal, pessoal com uma paciência, muito legal, esperando sua vez na fila. O pessoal veio, tirou foto com o Roberto, se declarou a Roberto, isso daí é muito legal. E, Roberto, foi o que eu falei, ô Leandro, uma das coisas que a gente, que eu decidi pra mim, que é trabalhar com o futebol, né, fazer esses encontros, trabalhar com a loja, com as duas lojas, tanto com a Nação Rubro-Negra, quanto com a Marinha de Futebol, é estar conhecendo essas feras e sabendo o quanto são simples, são pessoas, são seres humanos tão carismáticos, né, realmente com tudo a gente ficou apaixonado, porque o camarada é muito gente boa, com o Roberto a mesma coisa, do mesmo nível, a educação de se lidar, o jeito de brincar, e, inclusive, até nas nossas considerações lá, terminando o almoço, foi muito, eu fiz o agradecimento a ele, de ele ter aceitado o convite, de ter vindo, ter almoçado com os vascaínos, e de ter também, estar indo pra nossa loja, e ele fez uma declaração também muito legal, que ele falando que tem amigos rubro-negros, que somos adversários, mas não somos inimigos, então ele, pô, ele tem convívio também com várias pessoas de outros times, do Flamengo, do Botafogo, do Coisa, e ficou grato por eu ter organizado tudo, o rubro-negro apaixonado, que a cidade toda sabe o meu amor, trazer um vascaíno, e trazer um vascaíno pra fazer a alegria dos vascaínos aqui, então, nada mais gratificante do que você estar trabalhando com o que você gosta, não que eu não gostasse do que eu fazia com doce, mas foram 26 anos, só até agradecer a população de Nova Friburgo, por tudo que fez por mim, né, eu sou conhecido, vou ser sempre conhecido como Serginho, você mania, mas agora, mais de futebol, né, a paixão agora é do futebol, agora vai ser, vai ser o Serginho mania de futebol, ou Serginho da Nação, vamos, vamos, com certeza vai ser, o jeito de atender vai ser sempre o mesmo, o jeito de lidar com todo mundo vai ser sempre o mesmo, né, e agora eu tô trabalhando com uma paixão que a cada dia cresce mais, principalmente conhecendo essas feras, né, tio, os caras que fizeram história, aquela reserva maneira, eu acompanho o Roberto, muito mesmo, muito legal, muito legal. Super bacana, né, Serginho, e teremos mais eventos, né? Sim, sim, agora a gente tá vendo um ídolo do Fluminense, a gente tá, como a gente falou da última vez, né, a gente tá em contato também com o Rivelino, né, e com o Magno Alves, que era o Magnata, que fez história também no Fluminense, jogou muita bola no Fluminense, meteu muito gol, né. Mas o Rivelino, né, pô, meu amigo, ele mora de São Paulo, né. Mora de São Paulo, né, o Rivelino faz também programas de televisão, esporte, né, comentários e tal, e a gente tá vendo se a gente consegue trazer um ídolo também pra gravar. E tá no canal Interativo, né? Eu acho que a Espanha Interativo fazia comentários com o Zico, né, inclusive ontem eu tirei uma foto, mandei pro Zico, falei, pô, olha quem tá aqui aí, ele falou assim, pô, esse cara aí é um cara bom de coração demais da conta, meu amigo e tal, então, pô, você, foi o que eu falei, vou repetir, as pessoas sabem o meu envolvimento do Flamengo, sabem o meu amor pelo Flamengo, mas, cara, é muito legal, muito gratificante conhecer os ídolos dos outros times. E conhecer mesmo, porque a gente agora fica trocando mensagem, pô, o camarada dando bom dia, boa tarde, boa noite, tudo, pô, manda mensagem direto, isso, cara, é uma coisa que eu nunca imaginei, nunca, nem nos meus melhores sonhos, eu vivenciar, é, fui vivenciar, é, pensar em vivenciar com, ter amizade com o Adilio, ter amizade com o Zico, ter amizade com o Andrade, com o Chulio César e Gellier, com essa galera toda, entendeu? E agora também com os outros times, então, pô, muito legal, é um sonho que está se tornando realidade e profissionalmente também, né? Exatamente. Como a gente estava falando, a gente estava, ia comentar, a gente agora, a gente está fazendo, vamos estar fazendo as vans para conhecer São Januário, a gente vai estar fazendo vans para conhecer as Laranjeiras, a sede do Botafogo, a sede do Flamengo, já sábado agora a gente vai estar levando um grupo para conhecer a sede do Flamengo, sala de troféus, graças a Deus a gente tem uma entrada muito legal lá, conhecer o clube todo, o campo, né? A gente vai fazer um pedido lá para conhecer os vestiários da Gávea também, onde os jogadores se preparam. Então, a gente tem essa vontade que está acontecendo, agradecer a todo mundo que dá força, que sempre deu força aqui com a gente, né? Então, só tenho a agradecer e dizer que a gente está junto, cara. Super bacana, e como fazer, Sérgio? A galera que estiver interessada aí, a vans já está fechada para o próximo sábado? Não, a vans já está começando a fechar a reserva, são 15 pessoas, né? E só dá seu nome lá na maneira de futebol, quando a gente estiver fazendo, por exemplo, as três torcidas, e esse sábado agora é a do Flamengo. Está lá na loja Nação Rubro Negra. Nação Rubro Negra, né? E logo em frente, uma da outra, só dá seu nome, tem um valor lá, a menina vai passar o valor direitinho, vai passar o itinerário, o horário de ir, o horário de voltar, o horário de almoço, tudo certinho. Provavelmente a gente almoce na Gávea, e em breve a gente vai estar soltando as datas de Vasco, Fluminense e Botafogo. Ah, super bacana. Então, para você que não conhece a sede do seu clube, não conhece a fundo a história do seu clube, seja Flamengo, Fluminense, Vasco ou Botafogo, só dá um pulinho lá na uma das duas lojas e deixa seu nome e conhecer. Eu tenho certeza que você vai voltar mais apaixonado do que a América, né? Muito legal. Com toda certeza, Titi. Mais uma vez, né? Super eventos aí do nosso Serginho, inovando, na verdade, porque eu não vejo nem Friburgo e nem região com eventos tão legais assim como esses que o Serginho vem promovendo, né? E não esquecer que, acima de tudo disso, ele está elevando o turismo de Friburgo, né? Está movimentando a economia local, né? Isso aí movimenta a economia, né? Queira ou não queira, quantas pessoas que saem de um lugar, vêm para o centro da cidade, né? Para ver o Roberto Dinamite, vêm de Cordeiro, vêm de Cantagalos, se eu souber, sabe que ele tem a loja aqui, vem comprar em Friburgo, não é mesmo? Então é muito importante. Ele vai ser o embaixador de Friburgo de futebol. Mas é legal. Inclusive, a gente até falando em futebol, a gente vai ser patrocinador também da Copa SAF. Todos os uniformes vão estar com o palugo da mania de futebol e da nação rubro-negra. Foi o que eu falei, escolhi viver agora de futebol, conto com a ajuda de todo mundo, né? Como a gente contava também com o Doce, mas a gente quer fazer um trabalho bem legal aqui na cidade. Trazer sempre, trazer o futebol de máster também, a gente está com o Zinho, contato com o Zinho direto. O Zinho tem a seleção de máster também, o Túlio tem a seleção de máster, então eles têm lá com o Biro Biro, com o Donizete. Inclusive, jogaram, eu vi no Instagram que jogaram em Petrolina, né? Jogaram em Petrolina. Então, como a gente tem esse contato agora, a gente vai estar sempre movimentando com o futebol também. É que interessante, Sérgio, que esses veteranos dos clubes, eles vinham muito a Friburgo, depois acabaram com isso. Eles vinham, eu vi jogos no Serrano com o time do Botafogo, com o Fluminense e a Kiko, eles vinham sempre com o time do Botafogo. De repente, vai voltar com você, eu tenho certeza. Com certeza vai voltar. Daí a gente já fez dois anos, a gente fez Flamaster, inclusive esse ano a gente ia fazer também a seleção carioca, mas a data, para não bater com nada de politicagem, de prefeitura, essas coisas assim, a gente prefere fazer no particular com as empresas aqui da cidade que gostam de futebol, graças a Deus eu tenho muitos amigos, que se amarram em futebol, que gostam muito desse patrocínio, né? O esporte é vida, né? É saúde. E a gente vai fazer esses eventos aí agora, né? Vamos contar com todo mundo, fazer um time daqui, que o pessoal indique o jogador para poder jogar com essa galera e vai estar lá sua logomarca na camisa, no evento todo, uma parada bem maneira. Esse tipo o que a gente fez no Flamaster. O Flamaster a gente arrecadou mais de 5 mil quilos de alimento para as instituições. Não fizemos ano passado, porque foi um ano meio complicado também, de patrocínio. E a gente tem agora, até o final do ano, para poder fazer e trazer alegria para essa galera de Nova Friborce. Super bacana. Serginho, passa mais uma vez o endereço aí da Mania de Futebol, da loja Nação Rubro Negra, para a galera também conhecer e comprar, né? Sim, sim, sim. Camisas super bacanas, eu vi que você postou do Vasco, muito bonito. A gente teve, tem, inclusive, para quem não teve no evento do Roberto Dinamite, a gente autografou camisas, né? Ele autografou uma faixa de 12, 15 camisas, mais ou menos. Então, para quem não foi no evento, ele pode chegar lá, escolher o modelo que ele queira, no tamanho dele, e vai estar lá com a assinatura do Dinamite, né? Bacana. Na Mania de Futebol, a gente tem toda a linha de Fluminense, Vasco e Botafogo, linha casual, linha de treino, linha de viagem, né? Agora a gente vai estar lançando a camisa do Fluminense, vamos estar lançando a camisa do Vasco. Chapeluzinho de todos eles. Bonéis a gente está recebendo da New Era agora, também dos três times também. E na loja Nação Rubro Negra, o pessoal já conhece o nosso trabalho, a linha toda do Flamengo de treino, viagem, linha de casacos, bonéis, linha feminina, linha infantil, a gente tem essa linha toda. Ou seja, os quatro grandes do Rio, muito bem servidos nas duas lojas, uma de frente para a outra. Super bacana, gente. Cadima Shopping, primeiro piso, loja Mania de Futebol e também a loja Nação Rubro Negra, meu amigo Serginho. Mais uma vez, obrigado por ter feito o nosso convite, você vai continuar com a gente aqui ainda. Considerações finais e vamos fazer mais um convite aí para a galera conhecer a loja Mania de Futebol e a loja Nação Rubro Negra também, né? Sim, sim. Essa semana tem Dia das Mães, mês que vem Dia dos Namorados, então presente certo, com certeza você vai baixar em uma dessas duas lojas. Exatamente, gente. Cadima Shopping, primeiro piso, hein? Meus amigos, mais um breve intervalo e já, já voltamos. Beta Alarme tem ótimos planos para alocação de equipamentos. Evite aborrecimentos e perdas. Seja qual for a sua necessidade, equipamentos de segurança eletrônica é com a Beta Alarme. Confira nossas ofertas do mês. Siga-nos nas redes sociais. Beta Alarme Segurança Eletrônica. Há 26 anos, Nova Friburgo recebeu uma escola inovadora, o Centro Educacional Crescer. Todos os alunos são motivados a participarem de todas as atividades artísticas e esportivas do calendário letivo. O colégio conta com um espaço privilegiado e arborizado em um bairro nobre da cidade, com professores do mais alto gabarito. Oferece atividades como capoeira, futebol, dança, entre outros, aulas de inglês e educação física para todo o ensino fundamental. Estudamos juntas desde pequenas e com o apoio que recebemos dos funcionários, conseguimos evoluir, não só nos estudos, mas também na personalidade. Centro Educacional Crescer, há 26 anos, à frente do seu tempo. Venha para a Splash. Natação a partir de 6 meses. Hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional hidrobaic, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada. Para o seu conforto e saúde, se você visa qualidade, Splash é o seu lugar. Itamar Júnior, a maior variedade em móveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa, em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de móveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e 24 vezes na financeira. Itamar Júnior, rua Coronel João Teixeira, 411, Conselheiro Paulino. Telefone 2527 1241, Itamar Júnior. Agora os apaixonados por futebol têm um ponte certo na cidade. Loja Mania de Futebol, no Cadima Shopping, primeiro piso. Toda a linha de treino, viagem, jogo dos times Fluminense, Vasco e Botafogo. Toda a linha para presente, canecas, squeezes, kits churrascos, bandeiras. Tudo num só lugar. Dividimos suas compras em até 6 vezes, sem juros. E temos aquele desconto especialíssimo de 10% para pagamento à vista. Então você que é apaixonado no futebol, vem conhecer a nossa loja. Mania de Futebol, Cadima Shopping, primeiro piso. Venha para a Splash, natação a partir de 6 meses, hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional hidrobaic, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada, para o seu conforto e saúde. Se você visa qualidade, Splash é o seu lugar. Estamos de volta. Titio, falaremos agora, você, Serginho e eu, né? Falaremos agora sobre o Campeonato Brasileiro, né? Tivemos aí no sábado, Vasco da Gama 1, Corinthians 1, né? É, um injusto resultado para o Vasco, né? Pois o Corinthians não fez nada. Deu um chute no gol e aquele jogo enjoado, de recuado, né? Esperando o erro do adversário. O Vasco teve bem, o Vasco se apresentou bem, melhorou muito em relação aos últimos jogos. Eu achei um resultado bem injusto, mas injusto mesmo. O Vasco mereceu a vitória. Aquilo que eu falo com você, né? O Vasco pagou um pecado no jogo e ter tirado o jogo de santo januário, né? Era um jogo para jogar em casa e ganhar fácil. Mas foi jogar fora, deu força ao inimigo, né? E o Corinthians lá, pelo menos, se sentiu em casa. Tinha grande torcida lá também, né? Mas, de qualquer maneira, o Vasco voltou com o empate e sentiu que melhorou um pouquinho, né? Mas, já vem outra batalha difícil aí, né? Agora pega o Santos, lá na Vila Belmiro. Já jogaram, né? Já jogaram recentemente e o Vasco perdeu. E o Vasco, ultimamente, tem que se reconhecer que não tem time para chegar lá fora e ganhar, né? Aquilo que eu vinha falando no Botafogo, nós vamos comentar, tem que aproveitar dentro de casa e ganhar os pontos, né? Exatamente. E o que o Vasco, até agora, não fez nada, né? Então, vamos torcer. Mas o resultado foi justo, mesmo. Justo em termos do que o Vasco fez e o Corinthians. Porque o Vasco também, dentro daquelas... Muitas falhas também, o Vasco. Muitas falhas. O Vasco precisa melhorar muito também. Então, não podia falar que o Vasco é favorito. É enganar o torcedor do Vasco. Então, deixa assim mesmo. O Vasco precisa melhorar muito. Não vamos falar bem, não, que tem o Santos na próxima rodada. Exatamente. E depois, vamos dizer que tudo foi para o Brejo. O Vasco tem que melhorar. Agora, não dá para entender a contratação do Vasco, né? O Vasco contratou o Sidão. Um goleiro... Contratar um goleiro reserva. Um cara que não teve bem no São Paulo, não teve bem no Botafogo, não teve bem no Goiás. E agora, o Vasco contratar tendo o Fernando Miguel. Claro, está machucado, né? Inclusive, está se recuperando e tal. Mas, pô, o que o Sidão vai agregar no Vasco? Exatamente. Eu creio que não vai agregar nada. Salário. Exatamente, é. Exatamente. O Vasco e o Fernando Miguel estão fazendo grandes partidas. Não estão deixando a torcida sem tirar. E falta o Martins Silva, né? Mas vamos lá. Parabéns. Parabéns não, né? O Vasco precisa melhorar. Mas dando sinais de reação. Empatou aí com o Corinthians. Mas vamos ver, né? Uma sorte maior para o Vasco nos próximos jogos, né? Tivemos um domingo, né, titio? Domingo nós tivemos aí Fluminense 5, Grêmio 4, né? É, um jogo difícil de analisar, né? Ah, é, perdão. Grêmio 4, Fluminense 5. O jogo foi lá na... Um jogo difícil, né? Os primeiros 30 minutos, né? Avalanche. 3 a 0. Que loucura, né? Dali em diante, o Fluminense fez um gol. Praticamente, o cara chutou mal. O centroavante do Fluminense, sabe? Acompanhou o lanço, bateu e fez 3 a 1. Mas o jogo foi decidido no segundo gol, né? Quando o goleiro do ex-Fluminense, né? Falhou terrivelmente, né? Ali deu porta ao inimigo. E o Grêmio... Olhando, nós não temos um time forte mais no futebol brasileiro, né? Nós não temos um time fortíssimo. O Grêmio é um bom time, mas não tem essas coisas também, não. Tem um ou dois elementos ali também. Tava meio desflocadinho. Sentiu a falta, mas de qualquer maneira, o Fluminense fez uma boa partida. Boa partida. O Pedro voltou, meteu dois gols, né? Eu, sinceramente, no finalzinho, eu torcei tanto. Eu falei, não, 4 a 3 vai ganhar. Chegou 4 a 4, falei, acabou 4 a 4. Aí fomos lá, né? Fizemos um quinto gol. Uma bola que pegou no Léo Moura, né? Entrou, mas... Sinceramente, nós torcemos pro Fluminense. Foi uma boa vitória pro futebol carioca. E também tirar essa cisma de que o time do Rio não ganha lá, né? O Fluminense foi lá, foi um time simples, ganhou o Grêmio lá dentro e quase completo, né? Exatamente. E quem devia estar desflocado é o Fluminense, né? Que perdeu o Everaldo na última hora, que se negou a jogar. É um que vinha muito bem no clube, né? No time, vai embora pro Corinthians. O dinheiro falou mais alto. O dinheiro falou mais alto, ele tem razão também, né? Ele tá num clube que não paga, ainda vai ganhar mais, né? No outro, então realmente aí não podemos nem criticar, né? O Fluminense chegou até a igualar, mas esse problema todo foi justamente em receber em dia, né? É, é difícil, né? Tem lá o Ganso, lá com uma contratação cara, não tá jogando, né mesmo? Ele recebe em dia. O jogador se queima, né? O contrato dele pra receber em dia. Mas, de qualquer maneira, eu acho que foi uma grande vitória do Fluminense. Aliás, essa semana, Leandro, duas vitórias e dois empates, né? Nós não perdemos. Não perdemos, cara. Rodada boa pros cariocas, né? Eu achei demais o jogo, cara. Surpreendente, né, cara? Sincero, foi surpreendente demais. Eu comecei a ver no intervalo, nos 3x0, e realmente foi um jogo, a gente pode dizer que foi um dos melhores jogos que eu vi na minha vida. Muito bom, realmente. Em relação à quantidade de gols e tal, eu vi vários jogos maneiros, até cheguei a citar aqui no programa aqui, que foi Flamengo e Santos, que foi Santos e Flamengo, né? 5x4. Vasco e Palmeiras, também, fora, também. 4x3. 4x3. Um final de campeonato, né? E Liverpool e Milan. E agora a gente pode botar esse jogo do Fluminense também, porque foi o que eu falei. Você tem que... o jogo só acaba quando termina, né? Já tem até uma frase que é brincadeira, o pessoal brinca, mas realmente só acaba quando termina. Até então, alguns tricolores que eu conversei hoje, chegaram e falaram, Serginho, quando fez 3x0, eu desliguei a televisão e fui fazer outra coisa. Muitos no dia, né? Muitos no dia. Muitos que eu mandei mensagem pra eles, e eles falaram, Serginho, sério que virou? Sério que virou que eu mandei uma mensagem pra um grupo que eu tenho pra fazer também a propaganda da loja lá, eu faço uma lista de transmissão. E muitos me responderam, cara, você tá de brincadeira, né? Eu falei assim, não, pô, isso foi um dos melhores jogos, pô, a gente tá em junho. E vai ser o melhor jogo do ano. Pra mim, a minha opinião, o melhor jogo do ano até agora. Pode ser que a gente tope o outro também, um 4x3, um 5x4, mas a entrega do Fluminense foi muito maneira. Interessante, Nero, nesse jogo, que a gente tá extraindo muito, a torcida do Grêmio não foi no campo, né? Não foi, estádio vazio. Vazio. É, porque também, o que acontece, tio? Tem jogo do Grêmio quarta-feira também de novo já, então a grana também tá O menor público do Jornal Rodada, 9 mil pessoas. Mais independente, tipo assim, eu acho que o Grêmio sentou em cima do resultado e achou que o Fluminense fosse, você fala assim, pô, já perdeu mesmo, já perdemos de 3, tá legal. Mas não, cara, pô, a gente viu disposição dos caras. Como eu falei, Pedro é um craque, o moleque é bola pra caramba, vai longe pra caramba, de centroavante que a gente tem aqui. É ele e o Fred, que são dois caras, inclusive até a ídolo dele, né? O Fred é a ídolo dele. O moleque vai dar muito trabalho. Tomara que fique bastante tempo pro futebol carioca, mas com essa bola que tava jogando, ele tava até já negociado com o Real Madrid, né? Antes de se machucar, né? Antes de se machucar, eles ainda tão avaliando tudo direitinho. Aliás, o Real Madrid hoje tá pegando o Neymar, né? Tá perdendo ou tá ganhando o Neymar? Apanhando o Neymar. Ah, apanhando, não. Tá pegando ele. Tá pegando. Tá apagando, tá praticamente fechado. Cara, eu acho que não tem mais clima pro Neymar ali, não, cara. Depois que ele fez o que ele fez também, aquela coisa, como se tato, não tem sangue barato, mas fica aquele negócio chato, o torcedor tá querendo lá reencontrar com ele, aquela coisa toda e tal, mas é complicado. Já foi pra uma liga que não é uma liga competitiva, né, cara? França é o terceiro escalão. A gente fala que não é competitiva, mas o time maço que tem, o do Paris Saint-Germain, é perder pro... O Rennes, né? É, vamos ver, né? E parabéns ao Flusão, que vitória espetacular pra dar moral na sequência da temporada do campeonato, enfim, muito bacana essa vitória, né? Titio, tivemos aí, né? São Paulo 1, Flamengo 1, né? Um bom jogo de futebol. Muito bom, você é... A crônica todinha, todas as pesquisas, né? São Paulo vai ganhar fácil, vai fazer isso. Futebol não tá assim não, Leandro. E mais uma demonstração também, nós não vimos nada do time de São Paulo, né? Nada, nada. Não tem nada decepcional. O time do Flamengo surpreendeu uma garotada ali, muito boa, né? Muito bom. A zaga muito bem, os garotos novos, correndo. O Diego fez uma partida espetacular. O Lincol, sozinho mesmo, sozinho, tentou segurar o jogo. A gente sabe que é castigante o centroavante ficar sozinho, mas ele tentou fazer o máximo ali. Me surpreendeu o Berrio, né? Entrou inteiro, estava com personalidade. Depois de muito tempo fez um gol, né? É, o gol praticamente ele fez tudo, né? Ele trabalhou, acabou que estou fazendo gol. Mas eu sinceramente, eu achei a exibição do Flamengo ótima. Seria injusto sair derrotado de lá, pelo que tentou jogar e que lutou, né? Pelo resultado. Inclusive, teve até um pênalti a favor do Flamengo que o VAR, o juiz não quis chamar o VAR e o Sandamira Hitch voltou o lance e mostrou que realmente a bola bate no braço do cara, o cara sobe com o braço aberto. Mas, infelizmente, é, mas então, aí que está, como eu estou te falando, se o VAR existe, eu acho que tem por obrigação. Aí você pega, Serginho, nós que acompanhamos o futebol, você pega a bandeirante SBN e só fala contra o Flamengo. Se você pegar a bandeirante de Nilson, né? O pênalti não existiu. O Flamengo tinha que ter sido expulso dois do direto. Pô, eles falam cada coisa contra o futebol do Rio de Janeiro, né? Mas não gostam do futebol do Rio de Janeiro. E principalmente o Flamengo, aquela, aquela edital que o Flamengo foi, publicou, né? Está certíssimo. Porque a gente, lógico, eu sou flamenguista, mas o Flamengo é muito perseguido, né? Ele é muito perseguido pela imprensa porque quer ver o Flamengo lá embaixo. Por que que eles falam isso, mal do Flamengo? Porque eles criticando o Flamengo, eles vão ter o apoio de todos os outros. Porque o Flamengo vai gerar eles, né? Mas, quanto ao jogo, não. O jogo foi justo pra cá. O São Paulo é que diminuiu a bola do São Paulo, né? Que achava que está conseguindo tudo, que não está, não. São Paulo é um dos times de 10 para baixo, eu acho, pro Campeonato Brasileiro. É, e que vitória, um empate de vitória. Que empate, né, ô, Serginho? Fora de casa contra o São Paulo, é um resultado esperado. Até porque o Flamengo é exatamente isso que eu ia falar. Com o time reserva, né? O time reserva, poupado agora pra quarta-feira. Esperamos que passe. É o jogo do ano, né? É o jogo do ano do Flamengo. Quer dizer, vai ser o jogo do ano até então. Passando de fase, vão ter os outros jogos e tal. Mas esse jogo fundamental, acho que o Flamengo já poderia ter sido classificado antes. Teria que ter... Não poderia de modo algum ter perdido o Penharol no Maracanã. O Atado de modo algum, né? E também não poderia ter perdido, tomar a virada contra a LDU. Agora, é rezar, jogar bola, jogar muita bola, botar toda a raça aqui. Incorporar o espírito dos campeões do mundo de 81 pra ver o que vai ser, cara. Porque tá jogando o ano dele. Quarta-feira é o ano do Flamengo. Porque a Libertadores hoje é o... É o foco, Doutor. Justamente, é o foco. O Landinha fez um time focado para ganhar a Libertadores. Ele ganhou... Ele entrou com a presidência já com o time classificado para a Libertadores, deixado pelo Bandeira de Melo. Então, ele... Ele incorporou o time, trouxe craques, trouxe o Arrascaeta, trouxe o Gabigol, né? Justamente para o Rodrigo Caio. Justamente para disputar a Libertadores de igual para igual com todos os times da América do Sul. Então, é a hora. Que eles tenham isso na cabeça, que eles botem na cabeça que eles podem, pô. Que eles têm que jogar com raça mesmo, que a torcida vai jogar junto. Tem muita gente criticando isso, aquilo. Isso é uma coisa que eu acho desprezível. O próprio Rubro Negro, ao invés de dar força, só malhar, criticar, que já perdeu de moda algum. Foi o que eu falei. O jogo só se decide nos 90 minutos. Acaba acontecendo. Então, tipo assim, que eles incorporem o espírito mesmo de guarda, de luta do Rubro Negro, e passe nessa fase aí, cara. Para você ver, passa com empate. Mas o ideal seria ganhar para ganhar mais moral ainda na fase seguinte. Na sequência aí do campo da Copa Libertadores, né? Toda sorte do mundo mais uma vez aí para o Flamengo na próxima quarta-feira. Esperamos aí que traga pelo menos a vitória mesmo, né? E encerrando, titio, a rodada. Tivemos aí Botafogo 1, Fortaleza 0. Botafogo abriu o sorriso. É, eu tô vendo. Vem comentando e falando assim, Botafogo tá fazendo defeito de casa, né? Tem que fazer, né? É os pontos que tem que ficar conseguindo. São seis pontos já, né? Em dois jogos aí de casa. Seis pontos. Tanto que eu falei que era aquela derrota do São Paulo. Até eu lamento um pouquinho que eu vi o time de São Paulo. Botafogo podia ter ganho lá também. Estaria com nove. Porque São Paulo não é essas coisas não. Mas foi o primeiro jogo, né? Botafogo tá com seis pontinhos. Vai sair agora para jogar. Pega o Fluminense, né? No sábado. Sábado, às quatro. É um jogo que pode ser nove, né? Pode. Pode. A probabilidade é imensa. Pode ser nove. E tem chance de chegar a nove pontos. Aí que eu falo com você. Então, o Botafogo agora tá fazendo o dever de casa e depois sai tranquilo para jogar fora. Você com nove pontos, você vai lá, perde uma, volta e ganha de novo, né? E os pontos vão subindo. É onde o Botafogo tem que fazer até o final. Chega no finalzinho, você chega aos 27 pontos. No primeiro turno, 30. Você faz uma análise, né? Que eu vou pegar uma... Uma libertadora. Tem chance. É isso que vai acontecer com o Botafogo. Aliás, vamos ser honestos, né? Exceção do Flamengo, que uma mão planteu forte para chegar uma Libertadores, né? Aí, esse ano também, os outros times do Rio vão ter que lutar muito, né? Os outros três de luta. Muito, muito, muito mesmo, né? Serginho, vitória para dar moral no Botafogo, né? E como você disse, aí brincou, né? A presença do Tulio aqui no Rio de Janeiro. A presença do Tulio já deu aquela levantada no... Deu uma moral no Botafogo. Deu uma moral para o time do Botafogo. Diego Souza jogando, começando a voltar a jogar, porque até então não tinha falado porque veio, né? E é o que a gente fala sempre, Leandro. A gente tem que torcer pelos quatro grandes do Rio. Com certeza. É um vexame os times do Rio estarem brigando lá pelas últimas posições. Eles vão cair, né? Mas também tem aquele negócio. Está começando o campeonato agora, o Vasco está sem o técnico, o Botafogo se acertou. O Fluminense perdendo peças. Então, tomara que os quatro acertem. O Flamengo também perdendo ponto pelo Internacional. Ganhou agora um pontinho, jogando fora, que o que a gente estava falando agora. Que não é de tudo mal, né? Mas o Botafogo, cara, hoje é o melhor do Rio. Se o campeonato terminasse hoje, né, Serginho? Melhor colocado era o Botafogo. Melhor colocado do Rio, né? Pô, melhor do Rio. Mas, cara, foi o que eu falei. O campeonato é muito longo, né? A gente está falando aqui, 35 rodadas pela frente. Formando grupo, pessoal pegando o entrosamento, é um abraço, um abraço. O Botafogo tem grande chance disso aí. Principalmente se a torcida também abraçar o time. O Botafogo, a gente acompanhou aqui várias vezes, né, o Botafogo. Ele, quando a torcida abraça, cara, ele vai lá pra cima. Fica forte. Fica forte, fica forte. Tem tudo pra fazer. Já começou com o pé direito, agora é só subir. Isso aí. Toda sorte do mundo aí para o meu Botafogo. Que briga lá nas cabeças. Não vamos sair de rebaixamento, de zona de rebaixamento, nada disso não, né? E, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um programa de resenha esportiva, Titi. Mais uma semana, né? Mais uma semana ao lado dessas duas feras aqui nos comentários. E o Serginho, mais uma vez, abrilhantando aí o nosso time, né, Titi. Nós estamos até acostumando com o Serginho aqui, né, futuramente não vamos contratá-lo. Mas, olhando, primeiro eu quero aí, né, o Dia das Mães vem aí no próximo domingo, né? Aquele abraço a todas as mamães, apesar que pra mim o Dia das Mães é todo dia, né? Mas tem um dia pra comemorar aí no próximo domingo. Espero, né, que todos os filhos, né, estejam unidos com suas mães, porque na hora que a gente mais precisa, quem socorre a gente é a mãe da gente. Exatamente. E é a única que chama a gente de bonito, né? Certo. Nunca tá feio, né? Isso daí também. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Volte sempre, por convidado, né? E vamos convidar sempre, né? Toda vez que convidar a gente vai estar aqui, né, com certeza falando mais um pouquinho do nosso trabalho, falando um pouquinho dos times cariocas. Agradecendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez e pedindo um adentrozinho pra agradecer também ao Fernando Cruz, que foi o que intermediou a vinda do Roberto, né, um grande vascaíno aqui, um cara excepcional. E agradecer também a todos os vascaínos que tiveram presente lá na mania de futebol. Isso aí, Sérgio. Mais uma vez, parabéns pelos eventos. E parabenizar também a todas as mamães aí que assistem o nosso programa, também as que não assistem. Parabéns que mãe é mãe, né? A gente sabe a luta que é, né, diária, por você ser uma mãe, né? E deixa eu deixar beijos especiais para as mamães da minha vida, né? A minha mamãe, Dona Geni, a minha sogra, Dona Valéria, que eu a tenho como mamãe, e a minha esposa, Luana, que é a mãe, super mãe das minhas filhotas, Júlia e Lara, né? E, meus amigos, até semana que vem, se Deus quiser. Agora os apaixonados por futebol tem um ponte certo na cidade. Loja Mania de Futebol no Cadima Shopping, primeiro piso. Toda a linha de treino, viagem, jogo, dos times Fluminense, Vasco e Botafogo. Toda a linha para presentes, canecas, quizzes, kits churrascos, bandeiras, tudo num só lugar. Dividimos suas compras em até seis vezes, sem juros, e temos aquele desconto especialíssimo de 10% para pagamento à vista. Então, você que é apaixonado no futebol, venha conhecer a nossa loja. Mania de Futebol, Cadima Shopping, primeiro piso. Venha para a Splash, natação a partir de seis meses, hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional hidrobaic, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada, para o seu conforto e saúde. Se você visa qualidade, Splash é o seu lugar. Beta Alarme tem ótimos planos para alocação de equipamentos. Evite aborrecimentos e perdas. Seja qual for a sua necessidade, equipamentos de segurança eletrônica é com a Beta Alarme. Confira nossas ofertas do mês. Há 26 anos, Nova Friburgo recebeu uma escola inovadora, o Centro Educacional Crescer. Todos os alunos são motivados a participarem de todas as atividades artísticas e esportivas do calendário letivo. O colégio conta com um espaço privilegiado e arborizado em um bairro nobre da cidade, com professores do mais alto gabarito. Oferece atividades como capoeira, futebol, dança, entre outros, aulas de inglês e educação física para todo o ensino fundamental. Estudamos juntas desde pequenas e com o apoio que recebemos dos funcionários, conseguimos evoluir não só nos estudos, mas também na personalidade. Centro Educacional Crescer, há 26 anos, à frente do seu tempo. Venha para a Splash. Natação a partir de 6 meses. Hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional hidrobike, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida, ionizada. Para o seu conforto e saúde, se você visa qualidade, Splash é o seu lugar. Itamar Júnior, a maior variedade em imóveis e eletrodomésticos. Tudo para sua casa, em um só lugar. Cama, mesa, banho e uma linha completa de imóveis de qualidade. Um grande estoque de eletrodomésticos. Venha conhecer a mais completa loja da região. Atendimento personalizado e com enorme facilidade de pagamento. Dividimos em até 10 vezes no cartão e 24 vezes na financeira. Itamar Júnior, rua Coronel João Teixeira, 411, Conselheiro Paulino, telefone 2527 1241, Itamar Júnior.